Os transexuais e travestis vão poder usar o nome social no serviço público federal. O nome social é aquele que a pessoa escolhe de acordo com o gênero que se reconhece. Cada vez que Raíssa precisa usar os documentos de identificação com o nome de batismo, é um constrangimento. Eu sofri sim dentro do ônibus, em boate, em locais que você vai tirar, por exemplo, uma cópia, aí eles olham, vem cá, isso aqui é você, aí a pessoa começa logo a sorrir, sabe? Aí aquilo ali, você se sente, fica envergonhoso para você. Um decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff promete acabar com essas situações. A partir de agora, transexuais e travestis podem usar o nome social, aquele que escolhem de acordo com o gênero que se reconhecem, para se identificar em todos os órgãos públicos, autarquias e empresas estatais federais. A medida vale para funcionários e usuários. Com a mudança, o nome social vai poder ser utilizado, por exemplo, em crachás e formulários. Ele é importantíssimo, ele é fundamental e relevante, por quê? Primeiro porque ele dá visibilidade exatamente às pessoas travestis e transexuais. Em segundo, o que não é menos relevante, ele assegura o exercício da cidadania, essas pessoas. Para esta psicóloga, o decreto vai ajudar a combater o preconceito e vai aumentar a autoestima dos transexuais. Quando ela agora está respaldada, mesmo que esse decreto seja na área federal, as pessoas já começam a ter uma legitimidade, né? Elas começam a se sentir mais seguras, mais respaldadas, para que possa também o nome social ser aceito em outras esferas. Apesar de Raíssa já ter conseguido na Justiça a mudança do nome, o processo ainda não foi concluído. Para ela, o decreto é uma vitória. Eu gostei muito de saber essa notícia, porque a gente não vai mais ter aquela vergonha de você, de mostrar seu documento verdadeiro, sabe? Ou dizer assim, não, meu nome é Raíssa. Não, mas aqui não é Raíssa. Então, eu achei que isso foi muito bom, foi maravilhoso. O decreto já está valendo, mas foi estabelecido um prazo de seis meses para que a mudança seja implementada em formulários, e de até um ano para o sistema todo. Como é que elas passaram a ser identificadas? Pelo seu próprio nome social, né? O que vai acontecer mais? Esses documentos, um prontuário, ela está inscrita num programa, ela tem um prontuário, consta um nome social nesse campo próprio, ao lado do nome civil. Mas o nome civil ali é só para consumo interno da administração. Ela passa a ser identificada perante a administração pelo seu nome social. Legenda por Sônia Ruberti